A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nesse programa belíssimo de profunda experiência de Deus Nós vamos juntos rezar nessa tarde Mande as suas intenções para nós que juntos rezaremos todos os dias Eu vou começar com um salmo Que nos fala da alegria de estarmos mergulhados em Deus E da nossa confiança no Senhor Das profundezas clamo a Ti, Senhor Escuta minha voz Teus ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica Se levardes em conta, Senhor, as nossas culpas Quem poderá subsistir? Mas contigo está o perdão Pois que és reverenciado Aguardo o Senhor Aguardo com toda a minha alma E espero na sua palavra Minha alma espera no Senhor Mais que as sentinelas pela aurora Israel Põe tua esperança no Senhor Pois no Senhor há misericórdia E junto dele copiosa a redenção E é nesta confiança, meu querido irmão, querida irmã Que na copiosa redenção que o Senhor nos oferece Que vamos nos dirigir à casa de Maria, nossa mãe Para vivermos este momento orante E nós temos intenções Irmãos e irmãs que enviaram para nós pedidos de oração para esta semana Então vamos juntos rezar Temos a nossa irmã Ruth Lopes Guimarães de Curitiba A Ruth pede orações pela sobrinha do padre Everton de Lara Temos também o pedido da nossa irmã Margarida Leão de Belo Horizonte A Margarida pede orações pela sua família Pela família Leão, Bragança e Ferreira Pede que Jesus tire as pedras do seu caminho E abra as portas da providência e da vitória Coloquemos nas mãos da mãe do Perpétuo Socorro A Maria do Carmo de São Paulo Pede orações para a sua família Maria do Carmo, vamos colocar nas mãos de Maria sim A Cristiane Santos de Olímpia, São Paulo Pede oração por uma ação judicial Oração também pelo Roberto Pela saúde de Cristiane dos Santos De Laura Marjorie dos Santos Aparecida Dirce e Cristofole dos Santos Vamos colocar nas mãos da mãe do Perpétuo Socorro Também temos a pedido de Karina Soares de Andrade A Andrade é de Vieira, Minas Gerais Pede orações para ela e pela Samara que precisa muito Com certeza meus queridos irmãos e irmãs E você que nos acompanha pela Web TV Nós vamos rezar Colocar nas mãos da mãe do Perpétuo Socorro Todos esses pedidos Assim como o Salmo nos fala Que junto do Senhor há copiosa redenção Lembremos-nos que pedindo a Maria O Filho atende Então dirijamos-nos à mãe Querida mãe do Perpétuo Socorro Pedimos a Ti Senhora Que atenda aos pedidos desses irmãos e irmãs Leve ao coração de Jesus Todas essas intenções Para que venha a graça de Deus Na vida dessas famílias Dessas situações diversas Meu querido irmão, minha querida irmã Que a mãe do Perpétuo Socorro te acompanhe Te abençoe e te proteja Agora vamos fazer a bênção da água Você pode pegar também a sua água aí na sua casa Juntos vamos pedir essa graça especial de Deus Que através do elemento água Se renovem as bênçãos na nossa vida Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Senhor Deus de bondade Nós vos pedimos Vós que através do elemento água Nos tornais participantes da graça divina E que renovais a nossa força espiritual e corporal Abençoe esta água Que teus filhos e filhas têm diante de si Afim de que Senhor Que ao aspergila ou a consumila Recebam de vós graças, bênçãos, cura e paz Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém Agora comigo Meu irmão, minha irmã Tome um pouquinho desta água E receba a graça de Deus Essa semana nós estamos vivendo aí uma graça especial Dia 1º de novembro nós celebramos Dia de todos os santos E no dia 2 de novembro Nós celebramos a memória de nossos entes queridos Então meu querido irmão, minha querida irmã Você que está vivendo esta semana Com alguma tristeza no coração Por algum ente querido que tenha sido chamado a casa do Pai Vamos colocar nas mãos de Maria Tudo isto Para que ela leve a Jesus e o consolo te venha Que o Senhor te abençoe e te guarde Tenha uma boa tarde, uma boa noite Uma abençoada semana Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém Legenda Adriana Zanotto